Além de nunca tomar remédios por conta própria e ingerir somente as quantidades indicadas em receita, outro cuidado fundamental é muitas vezes deixado de lado, o armazenamento. A maioria dos medicamentos traz na embalagem a temperatura e o local indicados para guardá-los. Nesses dias mais quentes, preferencialmente os medicamentos devem ser guardados em armários, em local seco, arejado, onde haja ventilação, onde não tem incidência de raios solares. Dessa maneira o medicamento fica bem conservado sim. Quando mal armazenados, os remédios podem perder o efeito. E a farmacêutica reforça que o cuidado deve ser tomado o ano todo. Ele não deve ser deixado em cima de geladeira, as pessoas às vezes deixam dentro de caixinhas, em cima de geladeira, micro-ondas, forno elétrico e nem muito menos dentro de armários de banheiro e cozinha. A umidade e a oscilação de temperatura desses ambientes, ele perde sim a sua eficácia. Outra dica é que os remédios sejam sempre guardados na embalagem original, que contém as informações de armazenamento e validade do medicamento. Existem os medicamentos termolábeis, eles são sensíveis às altas temperaturas. Eles precisam ser conservados em geladeira, nunca na porta e nem nas paredes internas da geladeira. É afastado das paredes internas. Polírios, soluções otológicas, suspensões, elas têm um tempo de validade que não é mais o que está na embalagem. Após aberta-se, o tempo reduz bastante. Antibióticos, principalmente.